Pessoal, veja isso aí, mais uma aberração, né, gente? Mais uma crueldade ou uma extrema incompetência, né? O governo Bolsonaro mandou incinerar medicamentos de alto custo para doenças raras. Aqueles medicamentos, né, que as pessoas entram na justiça para conseguir, né, e depois é liberado, porque custam caríssimo. Medicamentos para doenças degenerativas, para crianças com HIV que usavam, né? Ou seja, a gente já teve a história das vacinas que foram estragadas e agora medicamentos que foram incinerados, tá? Gente, isso aqui merece um processo criminal, administrativo, isso aqui é crime. Pessoas dependem disso, são vidas, mais vidas. E o cara mandou incinerar, não conseguiu distribuir por pura incompetência, né? Então, um cara desse ainda quer, ainda diz que é um bom governante e quer voltar. E o pior é que ainda tem gente que defende isso. Isso é crueldade, gente. Pessoas lutaram, pessoas lutaram porque seus filhos tivessem medicamentos, pessoas lutaram para estar vivas por remédios caríssimos, e os remédios foram incinerados, foram queimados, destruídos. Não chegou até essas pessoas, né? Como chamar isso, gente? É mais do que maldade, é muito mais, né? Isso é um projeto, um projeto criminoso, e isso tem que ser exposto. A população tem que saber, tá? Essa lista estava em sigilo desde 2018. Com a atual ministra da Saúde, nós tivemos acesso, o governo teve acesso à lista. Medicamentos caros, caríssimos. Que a justiça foi lá, o governo pagou e não chegou até as pessoas. Que a justiça foi lá, o governo pagou e não chegou até as pessoas.